Chegamos à grande final da batalha da bricolagem Leroy Merlin. E hoje, as nossas finalistas, as nossas últimas duas competidoras terão que correr contra o tempo, porque a gente não vai pegar nada leve nessa última prova, gente. Enquanto Lorelay Fox e Nathalie Nery apostaram num jardim vertical realmente vertical, cheio de flores, de plantas. O Raul e o Pyong decidiram fazer um jardim vertical que também era horizontal, que a gente não entendeu até ver a cagada que eles fizeram, gente. Mediram tudo e ficou torto aquele negócio ainda bem feito. Foram eliminados. E temos aqui Lorelay Fox e Nathalie Nery nessa grande final, que tem como prêmio, gente, a reforma de um ambiente completo de suas casas. Feita por Matheus Zilt, o nosso influenciador querido que manja aí das decorações, das reformas, vai ser babado, hein. E falando no Matheus Zilt, vamos chamar ele, gente, pra vir aqui conversar com as nossas finalistas, pra contar um pouco como que vai ser a prova de hoje. Pode entrar, Matheus. E aí, Bi, conta pra gente, qual que é a expectativa? Como que vai ser a prova de hoje? A expectativa é que ninguém caia, porque a gente não tem plano de saúde pra cobrir perna quebrada, não tem essas coisas. É uma corrida real, então muito cuidado com os seus órgãos vitais. Não se desespere. Eu já tô desesperada. Força na peruca, Lorelay. Literalmente. Eu sei de quem que eu acho que eu não consigo ganhar. Por exemplo, eu conheço a Nathalie, sei que ela já faz coisas, ela já tem intimidade com furadeira, então eu tenho medo dela. Quero muito ganhar, espero que dê certo, mas tô com medo porque as coisas são muito rápidas e, geralmente, eu fico muito nervosa sob pressão, então, apesar de eu saber, a questão do tempo é a que geralmente me assusta mais. Final é final, né? Vamos ter que se jogar. E qual que é a prova da grande final, meninas? É uma prova, assim, difícil, não é qualquer prova. Vocês vão ter que percorrer todo um circuito. E no meio desse caminho, tem várias coisas pra executar, tá? Sim, as Olimpêadas da bricolagem. É, exatamente. É praticamente isso, tá? Primeira prova, gente, de trocar a porta de um armário. Trocou a porta do armário, vai ter que instalar uma prateleira na parede. Fazer essa correria toda e furar, eu nunca furei nada. Furar é uma coisa que eu tenho medo. Essa parte eu acho a mais difícil. É, e eu me complicaria. Que é trocar a resistência de um chuveiro, gente. Queimou o chuveiro em casa, tem que tomar banho. E por fim, depois de tudo isso, vai ter que pintar uma parede. É a prova de pintura. Quem fizer em menos tempo é o vencedor. Leva o prêmio, tá bom? Fizer em menos tempo, mas também tem que funcionar o chuveiro. Tem que funcionar a porta, a parteleira tem que estar bem instalada. E a pintura totalmente finalizada. O Matheus é mais exigente que a gente. A nível Matheus? É a final, gente! A animação! Que relação! Vamos, que os jogos comecem! É a final da batalha da bricolagem, Leroy Merlin. E pra decidir quem vai primeiro pra essa disputa de hoje, a gente vai fazer o clássico Paro Ímpar. Ímpar. Um, dois, três e já. Três é ímpar. Eita, só porque eu queria ir no banheiro. Tá pronto, amiga. Eu vou começar com a amamentar, hein? Bom, a gente vai lá ficar. Três, dois, um, valendo! Tem que tirar, ah, Deus! Ai, meu Deus! Calma. Vai, amiga, vai! Vamos lá, Nathalie! Vai, Nathalie! Nossa, trocou rápido a porta do banheiro, hein? Arrasou, hein? Nossa, que negocão! Eita, é a bricolagem, gente! Martelo, Martelo! Gente, eu tô passado! Já vou contratar a Nathalie pra lá em casa. Gente, isso aqui não vai virar! E o tempo tá rodando, Nathalie! Corre! Olha aí! Olha aí, ó! Tá vindo aí! Às vezes é só na coça, Nathalie. Exatamente! Com jeitinho! Eita, febre! Eita coisa! Quase que ela animada! Descorta raiva, Nathalie! Êêêêêêêê! Uh! Era por ali! Ah, é só colocar? Que ótimo! Fácil! Era isso, né? Ops! Gente, não fecha o chuveiro! Eita, já chegou, menina? Já foi? Será que a Lorelay Fox vai conseguir? Gente, ó, tô achando bem rápido aqui o babado, hein? Muito rápido, gente! Bem rápido! Vamos contar pra você, amiga! Acabou pra você, Matheus! Acabou pro Matheus Hilt! Você tá no último, amiga! Ela tá rápida, hein? Tá rápida, né? Tá mais rápida que eu realmente vou levar pra uma casa sozinha. Ai! Eu quero ver a Lorelay Fox fazer melhor que isso. Momentos de tensão quase finalizando, Nathalie. É uma moda, né? Essa pintura que é meio assim, preguiçosa. Uh! Só pra apertar mesmo. Agora é a hora da verdade, hein, Lorelay. Tá pronta, amiga? Desesperada. Nathalie arrasou, hein? Vamos ver se você vai ser melhor. 3, 2, 1, valendo! Valendo! Corre, Lorelay! Eita, coisa! Nem correr consegue. Eita, desgraça. Ah, foi rápido até a porta do armário, né? Agora é que eu vou passar vergonha. Já tá acabando pra certa, né? É macho. E aí? Foi muito difícil. Eu nunca furei nada. Furar é uma coisa que eu tenho medo. Hã? Olha, tá bom. Tá um tempo... Tá. Tá um tempo suável. Cadê? Tem uma chave, né? Tudo torto. É, ela canta tudo. Ela nem precisa da Disney, Lorelay. Ai, gente, eu amo. A vida dela é um musical, gente. Onde está o outro? Eu tô vendo? Tá na sua mão. Vem a portinha. Pelo amor... Não é porta isso. Nem sei o nome das coisas. Prateleira. Também conhecida como. Prateleirinha. Muito linda. Pode bater. Eu sei. Calma! Ícone. Não tá ligado isso. Eu não quero morrer, hein? Vai dar tudo certo. Não vai dar quente o negócio, né, gente? Pelo amor de Deus. Vou tirar. Ah, eu tô com medo. Vem entrar, filha da mãe. Obrigado. É aqui mesmo, né? Giro, giro. Giro, giro. Já tô morta. Eu duvido o RuPaul fazer isso. Olha, bater no bolho. Tintar. Entra, desgraça. Fazer bonito na casa da moça que tá com raiva da gente. Olha, já não teve desperdício, hein? Tem que pôr óculos. Sério? Avisa! Avisa a avó. Ah, agora enxerguei. É vermelho, ó. Ai, meu Deus. Olha isso aí, cuidado. Prejudicando a adversária. Esquece os cantinhos lá embaixo. Meu amor, eu sou profissional, fui contratada. Que bonita. Terminei. Foi? Chegamos então na grande final, no resultado. As nossas finalistas já completaram o circuito. Será que deu tudo certo? Ai, gente, elas arrasaram, gente. Arrasaram. Eu não consegui fazer metade disso. Sim, acho que antes de mais nada, o que importa é que as duas completaram todas as tarefas, né? Então parabéns. A Nathalie prendeu perfeitamente a porta do armário. Ela trocou a porta do armário certinho, abriu e fechou certinho. Assim como Lorelay. Assim como Lorelay. Entregue. Tá. Depois, ela foi instalar a prateleira. Deu tudo certo, instalou a prateleira. Assim como Lorelay também. Porém, uma prateleira, assim, perfeita tem que estar no nível certo. Sim. E a da Lorelay tava 100% cravadinha no nível certo. Gente, a olho nu, as prateleiras estão muito retinhas. Mas a gente precisa ter certeza colocando o nível. A da Lorelay tá cravada, tá bem retinha. Agora a gente vai ver a da Nathalie. A da Nathalie ficou um pouquinho mais torta. Sim. A da Nathalie tá torta. Aí no chuveiro foi o contrário. A Nathalie trocou a resistência. O chuveiro funcionou, ligou. Ela fez barulho e esquentou. Tá funcionando. Lorelay trocou a resistência. O chuveiro não funcionou. Tava caída a resistência. Ela não encaixou a resistência. Não completou a prova. A pintura foi perfeita das duas, tá? As duas executaram. Estragaram lá a parede da mulher. Tô brincando, gente. Enfim, as duas tiveram esses probleminhas. Que deu uma balanceada no andamento. Então, o critério fica 100% por conta do tempo. E pode entrar o Matheus. Pode entrar. Olha esse troféu! Olha esse troféu! Olha esse troféu! Temos dois tempos aqui, que é considerável até. Considerável, considerável. Então, a grande vencedora da Batalha da Bricolagem, Leroy Merlin… Quem será que foi, hein? Quem será que foi? Eu gosto de deixar elas bravas, nervosas. A grande vencedora que executou a prova em 12 minutos e 33 segundos e 50 milésimos de segundos. Meu Deus do céu! A grande vencedora da Batalha da Bricolagem, Leroy Merlin… É ela… Lorelay Fox! Ela tem, e ela tá acreditando, gente. Ela tá acreditando! Ela tá jogando! Pega as coisas! Pega o troféu! Aeeeeeeee! Êêêê! O Beto fez pensando em mim. Porque eu já sei até onde eu vou pôr ele em casa. Eu vou fazer a própria prateleira, onde ele vai ficar, aquelas, né… empolgada. A dona Leroy Merlin vai dar para o segundo colocado que é a nossa amiga Nathalie Nery. Um voucher pra você gastar lá também, amiga. É um cartão presente no valor da sua reforma. Uh! Também amiga! Palmas, beijos! Só não vai ter o Matheus. Foi complicado, porque eu gosto muito da Lorelay, mas também tornou tudo mais divertido, eu acho. A gente se divertiu mais do que competiu. Então isso é muito importante. Ai, eu amei, gente! E aí, Matheus, conta pra gente o que você achou dessa experiência. Foi bacana? Foi chato? Eu acho que foi muito legal. Acho que a gente tem que estimular mais as pessoas a fazer você mesmo. Deixar a casa melhor. Então eu amei e parabéns, Lorelay! Que herói! Gente! Eu acho que foi uma surpresa pra todo mundo. Primeiro eu ter chegado na final, porque eu mesmo não confiava nesse meu talento da bricolagem, que eu descobri hoje que eu tenho, tá bom? Sou bricoleira mesmo. Eu acho que no final das contas, acabou sendo uma oportunidade de eu ver que se a gente se jogar, a gente consegue fazer muito mais coisa do que a gente mesmo imagina. Então é isso, gente. Se você gostou da Batalha da Bricolagem, Leroy Merlin, comenta aqui embaixo pra Dona Leroy fazer mais. E agora vamos festejar, pôs. Vamos festejar, vamos! Êêê, piscina! Vamos pra piscina, vamos! Tchau, gente! Tchau, gente! Até a próxima temporada. Chegamos ao fim da Batalha da Bricolagem, Leroy Merlin. E foi uma disputa incrível, uma disputa linda, com altos e baixos. Mas eu acho que todo mundo se superou, né, Fih? Sim, eu vou sentir saudade. E confesso que fiquei com vontade de pregar umas coisas. Usar umas furadeiras, quem sabe, lá em casa. Aí já é demais. Muito obrigada, Dona Leroy Merlin, eu tenho certeza que todo mundo saiu muito mais feliz. Se você caiu aqui de paraquedas, assista os outros episódios, gente. Tá maravilhoso esse reality. Parabéns. Obrigada, querido. E agora você sabe que, ó… Agora vem com a gente. Quero um ambiente bem bonito. Sabe que hoje eu tenho todas as referências, né? Sou uma senhora meio clássica, sabe? Já vou passando aqui tudo pra você. Olá, divos e divas. Sejam muito bem-vindos à Batalha da Bricolagem. Se o Raul parar de falar, eu começo a apresentar. Já vai começar mesmo? Vai. Já vou pegar o meu batom lá. Eu achei que era teste, desculpa, gente. A gente não fez um teste até agora. A primeira prova é babadeira, já posso falar a prova? Eu vou ler que eu não lembro. Eu tô falando que a prova é babadeira e eu não sei falar a prova. Caramba, já deu um monte de chorinho aqui, ó. Já deu. Infelizmente mesmo, porque a gente preferia que o Peonco tivesse saído, né. Mas fazer o quê? Ai, que horror, gente. Nós vamos derrubar ele logo. Em nome de Jesus. Oi, gente! Finalmente chegamos no terceiro episódio de Batalha… Esqueci. Batalha das Blogueiras. Batalha das Blogueiras. Não deixa de ser, né, ó. Várias Blogueiras e o Raul. É ali, não aqui. É ali, não aqui. Ah, mas não vou fazer de novo, diretor. Cinco meses gravando isso. Desculpa, gente, desculpa. Tô bocuda nesse último, hein. Nesse último? Como assim, nesse último? É que não tem mais o Peonco, eu preciso descontar em alguém.